E nesse mês dedicado às crianças, o programa Estilos TV aproveitou para conversar com algumas empresárias e saber delas como foi a sua infância. Você agora vai conferir comigo como foi. Eu sempre digo que a minha infância teve sons, cores, cheiro, porque eu relaciono muito essa época com momentos que eu vivi. Então, por exemplo, perto da minha casa tinha uma torrefação de café. Sempre que eu sinto aquele cheirinho de café torrado, moído, eu me trago as lembranças da infância. A mesma coisa com lugares, com cheiro, cheiro de hortelã. Minha infância foi praticamente muito simples. A gente naquela época não tinha a tecnologia que hoje tem, lógico, evidente. Então, as nossas brincadeiras eram brincadeiras entre nós mesmos, entre os crianças, entre os irmãos. A gente morava em casa, mexia muito com terra, eram brincadeiras de corda, de correr. Eu tenho um filme que me marcou, um desenho animado que me marcou muito na época, porque quando nós fomos ter televisão eu já estava vejada grandinha. Então, o filme que me marcou muito foi Alice no País das Maravilhas. O desenho animado em que ela entrava pela televisão. Ela estava olhando a televisãozinha e entrava naquela imagem, chuviscada da televisão. E aquele me marcou porque me dava medo de chegar perto da televisão e aquilo sugar, puxar a gente para dentro dela. E também momentos da televisão que me marcaram muito, Vila Sésamo, que eu assistia, adorava e sentia do pica-pau amarelo. Bom, a minha infância, para mim, foi muito divertida. O que eu procuro trazer da minha infância foi a boa educação que eu tive dos meus pais para ser o que sou hoje. Brinquei bastante de bicicleta, andei, joguei futebol, também pulei elástico. Eu fiz várias coisas que toda criança faz. Andei de bicicleta, pulei corda e coisas interessantes, bastante interessantes mesmo. Foi muito, muito, muito feliz na minha infância. Assisti a muitos filmes, mas o que mais me marcou foi sempre a Mulher Maravilha, com aquele seu estilo guerreira. E o que eu sou hoje? Uma guerreira, realmente. Então, a Mulher Maravilha, para mim, marcou muito a minha vida, com um filme infantil que, até hoje, para mim, na minha vida é importante. O ser uma guerreira. Como mãe, hoje, eu procuro passar para minha filha a educação que tive dos meus pais, aprendendo, ensinando para elas valores, né? Viver, como viver para o mundo. Porque hoje a gente cria os filhos, não para a gente, mas para o mundo. Para mim, eu posso considerar que eu tive uma infância bem animada mesmo. Eu fui uma pessoa que eu vivi a minha infância, né? Porque, hoje em dia, a gente vê que as crianças não têm muito isso. Mas eu fui a primeira neta, a primeira filhada, a primeira sobrinha. Então, daí já tira que eu fui super paparicada, né? Então, realmente, a minha infância, para mim, eu lembro disso. Eu lembro de casa de vó, de um monte de tio, de primo em casa, a gente brincando. Eu morava na praia, no olho d'água, né? E, então, assim, a gente sempre era aquela coisa de praia, de brincadeira com os primos todos. Eu me lembro bem que, na época de Natal, tinha uns filmes que passavam na televisão, né? Que era aquele negócio da Reina do Nariz Vermelho, o Rudolfo, aquelas coisas de Natal. Então, era assim, eu me lembro bem disso. Quando chegava a época de Natal, que tinha esse monte de desenho infantil que passava de Natal, que isso aí toda criança gosta. E, até hoje, eu confesso que eu tenho dois filhos, né? Então, eu adoro filme de criança. Eu e meu marido, a gente brinca que quando tem esses filmes no cinema, né? Todos os filmes infantis, a gente não sabe quem está levando quem para o cinema. Se são eles que estão levando a gente ou se é a gente que está levando eles. Ser criança, eu acho que é ter a inocência a seu favor e você poder brincar à vontade, sem preocupação. É aquela coisa de você viver mesmo várias experiências e de você aproveitar. É a melhor fase da vida e é uma que não volta nunca. Por mais que a gente trabalhe com criança, a gente tenha filho, mas nunca vai ser a mesma coisa. Então, eu acho que ser criança é poder aproveitar, é poder brincar, é poder se divertir sem preocupação. A minha infância foi muito gostosa, né? Brincava muito, estava sempre arrodeada de amigos e de familiares, né? Sempre gostei de participar de todas as festas infantis, né? São João, o Carnaval, todas aquelas que envolviam a escola e aquele mundo todo de crianças e que a gente pudesse se expressar nessas brincadeiras. Ah, um dos filmes que recentemente nos trouxe à tona, né? Reviveu esse filme, foi Os Smurfs, né? Outro filme que me marcou muito era o filme Binge. Ter criança, eu acho que é brincar e brincar muito, porque é a forma natural de a gente se expressar, né? De a gente colocar nossos anseios, nossos medos, nossos desejos, todos através do brincar. A minha infância foi um tempo muito gostoso, né? Foi muito legal. Foi um momento criativo da minha vida e que eu tenho certeza que minha profissão, que eu sou hoje, se deve a essa infância, que eu pude brincar, eu tinha, minha casa tinha um quintal bem grande, então a gente brincava, meu irmão, a gente brincava na rua, brincava de amarelinha, de todo tipo de coisa. Dos filmes infantis, eu tenho dois que marcaram muito. O primeiro foi Jurassic Park, né? Que foi lançamento. Eu era pequenininha ainda, mas foi uma comoção geral. Todas as crianças iam com camisas do Jurassic Park. que tinha uma promoção enorme, todo mundo queria ser um dinossauro, uma coisa assim. E o Rei Leão também, que eu chorei, me emocionei com o Rei Leão, quando morreu o pai dele, simba, chorando e tudo. Foram esses dois que me marcaram bastante. Ser criança, pra mim, é aproveitar o melhor momento da vida. É a alegria, a criatividade. E nesse momento de ser criança, os pais têm, os adultos têm um elemento chave, que é permitir que a criança seja criança realmente. Mais uma edição do programa Estilos TV fica por aqui, mas semana que vem você tem um encontro marcado aqui comigo, sábado às 7 da noite e domingo 2 e meia da tarde, aqui na sua TV São Luís, afiliada da Rede TV. Estilos TV, a sua revista na TV. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.